E aí galera, Daniel Wilt aqui e a pergunta é quem é a sua rede de apoio? Valendo! Beleza? Sabe que eu venho consumindo muito material da Brené Brown, eu tava olhando, acho que foram todos os livros dela até agora, muitos livros. E uma das questões, ela fala muito sobre vergonha e sobre resiliência à vergonha, e a galera sempre lê a palavra vergonha como lê mal, quer dizer, obviamente, vergonha, pô, eu não quero ter vergonha, eu não quero sentir vergonha, mas o fato é que a gente sente vergonha por uma série de questões, a questão é o que a gente faz depois que a gente tem esse sentimento presente, o quanto que eu consigo avançar a partir disso. A minha conexão com o lance da vergonha, fora o fato de toda situação envergonhosa que eu percebo e me sinto envergonhado por ter feito algo, né, é o sentimento, não é o ter feito, não é a questão da culpa, é o que fica depois disso, né, você já fez, mas tem um sentimento ali presente. Tem um lance pra mim de rede de apoio, que é quem são as pessoas que você consegue falar a respeito daquele tipo de situação. E aí, tudo bem, você pode ir na psicóloga, eu vou numa psicóloga há bons anos já, e ela me ajuda demais, mas ela não resolve meus problemas, ela me ajuda a conversar sobre os meus problemas e fazer com que eu tenha mais perguntas pra serem feitas. Pra mim, e aí durante a semana, até a próxima sessão, eu tenho uma série de perguntas que eu passo a tomar consciência sobre elas e eu passo a viver com aquelas perguntas me rodeando e me ajudando a melhorar a minha prática e ganhar mais consciência. Esse é o meu grande lance. Quem mais tá nesse círculo aí? Quando você, né, tá precisando trocar uma ideia com alguém, quem são essas pessoas que você tem liberdade de falar e você é escutado? Eu, pra algumas pessoas, não adianta o que eu fale, elas não escutam o que eu falo. Mas o grande ponto é você dar atenção e ter quem são as pessoas que te dão essa atenção. Essas pessoas fazem parte da sua rede de apoio. Então, você pode tentar pegar qualquer tópico que você sente necessidade de falar e pensar. De uma, duas, cinco pessoas, quem são as pessoas que elas possuem um espaço pra escuta em relação a isso? Elas possuem abertura pra poder falar a respeito. Nos Presentes da Imperfeição, que é um dos trabalhos da Brené Brown, ela fala sobre essas características, né, o Gift of Imperfection. E ela fala lá sobre coragem, sobre compaixão e ela fala sobre conexão. E quando eu me sinto conectado com alguém, e aí dá pra brincar com a palavra empatia, se quiser e tal, Mas, cara, pessoas que eu tenho respeito e quero estar presente quando estou com elas, saca? Tipo, você quer estar ali vivendo aquele momento, tá? Bem Roberto Carlos. Mas essas pessoas são pessoas que você quer dar a sua atenção total e completa. Você quer prestar atenção no que elas estão te dizendo. Mas não pra dar opinião. Simplesmente você quer prestar atenção no que elas estão te dizendo. Isso é uma boa característica de ver se você, puxa, eu acho que eu sou um ponto de apoio, eu faço parte da rede de apoio daquela pessoa, porque ela me chama pra conversar e ela não espera a minha opinião. Ela só quer me contar o que tá pegando, né? Talvez venha uma pergunta, talvez ela te peça uma opinião, talvez essa pessoa queira falar a respeito daquilo com você e ter a sua perspectiva sobre aquilo. Mas, muitas vezes, num processo de escuta, é... Cara, a pessoa tá tentando só te trazer uma situação e compartilhar com alguém. Só o fato dela compartilhar, dela vocalizar aquilo que tá pegando, talvez ela consiga pedir ajuda. Mas ela se ajude fazendo isso, né? Muitas vezes eu conversando com a minha psicóloga, muitas vezes eu tô lá. E aí, quando eu vejo o que eu falo e ela me diz que tá por trás disso, e aí eu começo a ver que, puxa, não é isso. Não é isso aqui que eu tô conversando, o que tá me incomodando. O que tá me incomodando é outra coisa. É muito relevante a gente buscar esse contexto. Quem faz parte da sua rede de apoio. E se você descobrir, como eu descobri alguns anos atrás, que eu não tinha uma rede de apoio, não se desespere. Pode ser um bom momento de você procurar uma terapia e procurar um psicólogo. E você começar a ganhar consciência sobre você. E a partir daí, você começar a construir esse movimento de ter sua rede de apoio. E é isso, tá? Pensa a respeito disso. Quem faz parte da sua rede de apoio? Pega tópicos sensíveis que você tá vivendo agora na sua vida. Tenta ver uma, duas, três pessoas que você entende que elas são capazes de te escutar. E se for necessário, somente te escutar. E são essas pessoas. E a partir daí, você vai tentando elaborar. E também tentar se perceber de quem você é rede de apoio. Tá? Valeu. Até a próxima.